Paulo, parabéns pelos podcasts. Agora é nossa vez de perguntar. Eu queria que você falasse sobre os cavalos em todos esses lugares que você já viajou, já conheceu, já explorou, de todas essas raças de cavalo que você conheceu. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais foram as que mais te impactaram, o que e de que você gostou mais. Um beijão. Bom, Sofia, obrigado pela pergunta. É bom ter você de novo aqui no nosso podcast. Uma pergunta que respondo com muito prazer. Eu não tenho relacionado isso, mas eu posso afirmar que eu montei em quase 50 raças diferentes ao redor do mundo. E eu faço isso, até busco isso porque eu tenho muito interesse em cultura equestre, em conhecer novas raças, novas culturas equestres. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu procuro conhecer e montar. Não só conhecer a história, conhecer, ver o animal, mas, se possível, montar nele. O Brasil, até vou fazer um parênteses aí, o Brasil tem uma característica, é um dos países que tem mais raças diferentes brasileiras. Fora o Brasil, eu só posso estar errado aí, só os Estados Unidos, que tem mais raças diferentes. O Brasil, eu montei e tive oportunidade de conhecer, não vou entrar em detalhes aqui, mas são várias raças, né? Quer dizer, desde o Marajoara, o Cavalo Nordestino, o Lavradeiro em Roraima, o Campolina, o Mangalaga Machador, o Mangalarga, o Campeiro Santa Catarina, o Criolo, acho que, não sei se fugiu algum aí. Aí tem o Brasileiro de Pismo, o Pantaneiro, tem o Pampa. Então, o Brasil é muito rico em quantidade de raças. Tem o... Lá no Marajó, tem também, agora me fugiu, tem o Pequira. Bom, mas... E eu montei quase todos eles e... Então, quando eu falo dessa quantidade, tem a diversidade, né? É... Difícil dizer. Essa pergunta é uma pergunta comum. Qual o cavalo que você mais gosta, né? Que você já montou. Eu... É uma pergunta que... Eu gosto de cavalo bom, né? E você, eu sei também, Sofia. Cavalo bom tem todas as raças. E cavalo ruim tem todas as raças, né? Então, é uma coisa que... No Brasil, existe uma... Uma característica de... Do criador da sua raça, valorizar a sua raça e achar que ela é melhor do que a dos outros e que... E que... E que os outros não faz o que o dele faz, né? Então, vamos dizer, o cavalo de trote, o cavalo de marcha, o cavalo... É... O melhor cavalo... O melhor... Não, o mais caro cavalo que eu já montei, que eu cavalguei, É... É um cruza... Lusitano... Com... É... Puro sangue... Irlandês... Que eu montei até o ano passado Visitando uma amiga na Inglaterra Fiz alguns dias de cavalgada lá Um cavalo maravilhoso Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse meu passeio com ele É... Um cavalo... Grande, bonito, bom E... Ele é o mais caro que eu montei, porque é um cavalo que estava em alta competição E... A dona dele... A minha amiga Frankie Ela resolveu, depois de alguns anos... Ela mora num lugar maravilhoso, num parque próximo da Escócia E ela desistiu, cansou de ficar mantendo uma equipe pra levar o cavalo em competição de um lugar pro outro Ela queria ter a oportunidade de estar mais junto do seu cavalo E ela tirou um cavalo valioso, trouxe pra casa pra cavalgar E eu tive o prazer de cavalgar nesse cavalo Por que isso? Porque no Brasil a gente tem até um certo preconceito com o cavalo puro sangue, né? E se você vai fazer safari na África A maioria dos safaris, os cavalos têm sangue de... Puro sangue E tem até cavalos puro sangue Que seria o nosso PSI, né? O Thunderbird lá Puros, que estão em safaris e são maravilhosos, são ótimos, né? Mas além disso, eu diria que... Eu vou dar alguns outros exemplos E agora, o ano passado, em setembro, eu fui fazer um safari no Quênia E o Quênia, na tropa lá, quase tem várias raças Mas eu soube que tinha um cavalo somali, né? Da Somalia, o país vizinho ali Falei, poxa, essa é uma raça que eu não montei, deixa eu conhecer esse cavalo E aí tive a oportunidade de cavalgar um dia com ele E características interessantes, quer dizer, cada raça tem a sua característica, tem a sua particularidade Eu vou dar alguns outros exemplos aí Até você, vou lembrar agora que você cavalgou na Toscana Foi na região de Marema, que eu ajudei a organizar a cavalgada de vocês lá Na Toscana, o Marema, né? Marema é um cavalo de uma região da Toscana Que é usado de uma forma característica na lida com o gado E eu fui lá conhecer E aí depois foi o que eu ofereci, pude organizar para vocês E ele tem como primo, vamos dizer assim O cavalo de Camargue, na França Que é na região da Provence É um cavalo também muito interessante Que é usado na lida com o touro Também muito similar Então é um outro exemplo de características, de raças E assim eu teria, vamos dizer, na América do Sul Um cavalo passo peruano Que seria o primo, primo irmão, vamos dizer, do nosso Mangalaga É um cavalo que eu gostei muito Apesar de que no Peru ele é usado de uma forma mais para desfiles Mas foi na Argentina Em Córdoba que eu andei Um dos cavalos mais interessantes que eu já montei É um passo peruano É um inglês que cria cavalo passo peruano lá Ele cria também crioulo E ele cria de uma forma doma e trena Que os cavalos, umas cavalgadas muito prazerosas Que ele oferece com o passo peruano Eu posso citar mais exemplos O Mustang Quer dizer, eu como buscando conhecer raças Eu fiz várias cavalgadas diferentes nos Estados Unidos Mas quando eu tive a oportunidade Além de visitar parques onde tem os Mustangs Eu tive a oportunidade num rancho no Wyoming Eles têm alguns Mustangs Que você pode montar E aí eu pedi pra eu montar no Mustang Ele até me derrubou, mas isso faz parte Só não cai quem não monta Mas é um cavalo muito interessante Tinha oportunidade então de montar no Mustang E pra terminar Eu teria muito mais pra falar Quer dizer, lá na Indonésia Fui buscar conhecer uma cultura equestre diferente Numa pequena ilha Perto de Bali Tem toda uma história Que aí é uma história longa Se eu puder contar aqui Mas é a ilha de Sumba O cavalo da Sumbanesa Os índios lá montam É uma tradição muito antiga E eu fui lá Tive que pegar uns aviãozinhos Uma viagem meio Um pinga-pinga Pra chegar lá nessa ilha Conhecer esse cavalo Mas é um resort maravilhoso Um resort premiado Um dos melhores Resorts mais premiados De praia da Ásia Tem esse cavalo lá E pra terminar Eu não podia deixar de falar Do Mahuari Que é um cavalo da Índia É uma raça característica Que você também, Sofia O Marcelo já esteve lá Você É uma raça que eu Que eu gostei tanto Que eu Conversando com a minha amiga Paula Silva Também tua amiga, Sofia Pedir pra ela A gente editar um livro Com as fotos Que ela fez Maravilhosas Desse cavalo É um cavalo Que tem uma característica Única Tem uma história É um cavalo Que quase que foi extinto Tem uma história rica Cavalo de guerra E eu acabei editando Esse livro junto com a Paula É um cavalo também Muito interessante É uma cultura Muito interessante da Índia Então eu teria Não dá pra me alongar Demais aqui Mas acho que eu Respondi a tua pergunta De uma forma É um livro de arte Um livro de fotografia Um formato grande Publicado em inglês Isso Enfim É um material lindo Que eu super recomendo Quem quiser conhecer melhor Pra mandar mensagem Pra gente Que eu fui no chino Ou seja